Bom dia, boa tarde, boa noite. Live de hoje, ouvintes da TV Galáctica, gratidão, Marte e Vênus. Vênus do amor e Marte da guerra. Vamos falar desse equilíbrio da misericórdia, da justiça, os deuses do amor, os deuses de Marte, por que isso existe no universo, é o equilíbrio. Bom, começamos falando de San Germain, até mesmo San Germain, ele tem a sua chama gêmea Pórcia, a deusa da justiça, então você percebe. Misericórdia e justiça, San Germain e Pórcia. Para que haja o equilíbrio, tudo no universo tem equilíbrio. E como poderíamos deixar eu falar de Marte, de Samael Umveor, que foi o fundador do movimento Gnóstico Cristão Universal, ele, inclusive, também é o deus do verbo, dos vulcões. Então, quando vocês veem esses vulcões, Samael, ele desceu e subiu várias vezes, como até na Bíblia é citado como o diabo, mas ele foi diabo, ele fala várias vezes e subiu, porque nos vulcões está o inferno. Tem um livro dele, A Revolução de Beelzebú, Beelzebú era um diabo, ele converteu o Beelzebú, o diabo, para ser um mago branco, porque ele diz que o sonho de todo mago negro é se tornar um mago branco, porque depois que ele vê na encrenca que ele se meteu, e a dor e o sofrimento, fala, nossa, quem dera que eu tivesse empenhado minhas energias na luz. Mas, como vemos hoje os arrependidos que votaram em alguma coisa errada, não vou dizer quando, nem aonde, nem porquê, e depois ver a catástrofe acontecendo. É assim, a escolha do caminho, né? Então, nós aqui estamos sempre falando da boa escolha, de você não errar e acertar. Então, os deuses de Vênus, são 144 mil. Vênus é o planeta de treinamento, apesar de ser o planeta do amor, é o planeta de treinamento de todos os avatares. Veio o primeiro, o Sanat Kumara, e o 144 mil. Isso é uma história muito bonita e longa, nós já contamos, mas, como estamos aqui em Vênus e Marte, recapitulando, Sanat Kumara desceu, trazendo a luz à Terra, milhares de anos, quando já não havia luz aqui, não havia nenhuma condição de ascensão na luz, nem um mestre, nada, nenhuma escola espiritual. O planeta até ia ser deletado, todas as almas iriam sumir, não iria nem para o inferno, seria a extinção da raça do planeta e de tudo, do projeto. Esse candidato desceu, depois vieram os 144 mil. Dentro desses 144 mil está Jesus Cristo, Guatama Buda, e a maioria dos mestres que nós conhecemos. cada mestre lá é em Vênus, isso não sou eu que estou inventando, são os ensinamentos da Sam's Lighthouse, que se confirmam em várias outras, clara evidência, desordenamento astral consciente, intuição, outras escolas, ou seja, é o pensamento comum daqueles estudiosos da espiritualidade. Então desceu Sanat Kumara, Vênus, o planeta do amor. Você vê que Vênus, o amor, né? Paulo Veneziano, é do raio do amor, ele diz, vejo na beleza a maior fonte catalisadora para o amor. A própria palavra Vênus, quer dizer, V-Nus, Miguel Ângelo também é do raio do amor, porque pintava, o raio do amor é o raio da arte, ele pintava as pessoas nuas, mas sem a consciência do pecado, da doença e a morte, a nudez é imbuída da sentimento angelical, da beleza divina, porque existe a beleza de Lilith e de Nahema. Lilith é a beleza perversa, cabelos embolados, aquele olho preto fundo, aquela coisa mais vampirística, dos cavaleirinhos do rock, filmes de terror. E Lilith e Nahema são essas duas esferas infradimensionais. E o Anael, que é o anjo do amor, da beleza, então é a contrapartida. E por isso que desde Meishu Sama, o Paulo Veneziano, a Gnose falava assim, a gente sempre tem que andar bem arrumado, procurar se vestir bem, bonito, pentear o cabelo reto, esse negócio de embolar o cabelo, é até uma escolha espiritual de qual é o seu cartão postal, porque a nossa imagem é o nosso cartão postal. Então, se você, o próprio Mestre Rabulu, ele diz, nossa, eu fui em Vênus, o Mestre Rabulu já é uma pessoa, jamais, o corpo, até magro, mas ele falou que lá sentiu um macaco, porque, vocês já viram os venezianos, aquele corpo, todo colado, aquele macacão colado, por quê? quem não ama a si mesmo, não pode amar ninguém, e o corpo é o templo do Divino Espírito Santo, se você come porcaria, fat food, refrigerante, trigo, leite, que eu venho falando em todas as lives, não procura se exercitar, dormir bem, fuma, bebe, então você não vai amar ninguém, porque se você não se ama, o seu corpo não tem condição de receber o Divino Espírito Santo, nem de amar ninguém, então o primeiro passo, é amar o próprio corpo, e a Gnose fala, os três mundos, o meu corpo físico, o mundo das relações, e o mundo exterior, o primeiro é o meu corpo físico, que é o templo do Divino Espírito Santo, o mundo das relações, conversar com as pessoas, você tem que se relacionar bem, você não pode escandalizar, e o mundo interior é a desintegração do ego, a meditação, o desumanito astral consciente, é você consigo mesmo, com as suas virtudes, seus egos, mas o corpo físico está dentre as três coisas, se falando de Vênus, é isso, se tratar, a sua saúde, a sua beleza, que isso faz parte da esfera de Vênus, do anjo Anael, o anjo da música, do amor, da beleza, vocês podem invocar, o Anael é a contrapartida, é Lilith, e na Remar, são duas esferas infrassexuais, aqui, quem vem aqui, Vênus, vai botar o nome desse gatinho de Vênus, Vênus, nós demos um remédio, para ele estar feliz, ela, essa aqui é a reencarnação, de um outro gatinho que a gente teve, chamado Verruel, a gente estava viajando, quando ele adoeceu, a gente não pôde cuidar, com todo amor, aí não levaram urgentemente, no médico, esse gato, essa gata, né, branquinha, ela, bengal, ela tem as mesmas listras, no rosto que o Verruel, o olho azul, só que a gente não, depois que estava aqui, eu fui associando tudo, falei, ai, você não percebe, as listras iguais, o olho azul, Vênus, o nome, nós colocamos, na verdade, a gente pergunta os ufos, eles aparecem, dizem sim, que o Verruel, era o nome do anjo da guarda, e Vênus foi escolhido, e, quando um gato, ele vem para a casa, ele demora um tempo, para se adaptar, todo mundo sabe, ele veio, né, da mãe, né, a gente comprou, e estava planejado, para comprar um ano, não vai ser, espera a cria, nasce, espera, não está na hora, tem que, depois da amamentação, cuidar do carinho, tem que levar no médico, veterinário, igual uma criança, com todo amor, quando chegou, todos os gatos que a gente teve, demoram a se adaptar, e a Vênus, no mesmo dia, já no outro dia, parecia feliz, correndo, é muito estranho, não teve a adaptação, tem gato que demora um mês, uma semana, ou nem se adapta, porque fica, ou apegada a mãe dela, a ninhada, ou outro, mas com a felicidade, ela mia, quando chega, igual o outro, coloca o rosto, na frente, Vênus é coisa de rosto, ela fica assim, olhando, põe as duas patas, igual o outro gato, uma recapitulação, tudo igual, porque, é muito interessante, porque o Chico Xavier, ele fala disso, que os animais, quando nos amam, eles voltam, reencarnam, ele conta a história, de um cachorro, dele que volta, de outros animais, tem nos livros dele, achei interessante citar, até pensei, vou citar o caso da Vênus aqui, até porque, a palestra é Vênus, e que existe reencarnação, os familiares reencarnam, e também animais, para, devido ao amor, São Germain e Pórsia, Inanna, quem foi Inanna? Inanna, bisneta de Anu 60, o regente do 12º planeta, Inanna, vem montada no leão, o que é o leão? é a lei divina, e ela, se vocês, verem, hoje, virem, o nome de uma estrela, Istar, é, em homenagem a ela, que o nome, a Inanna tem muitos nomes, os Anunnakis, eles tem muitos nomes, igual, o 12º planeta, tem 50 nomes, o planeta das águas reluzentes, Nibiru, o 12º planeta, é, Nibiru Ki, Kinirubiro, o planeta azul, o planeta do Zano, tem 50 nomes, e a Inanna também, ela é Istar, Inanna, Afrodite, que é a deusa do amor, e da guerra, ela, guerrilhava montada no leão, só que a gente tem que, a vida dela foi muito dramática, ela sofreu muito, cada ser, ou humano, ou extraterrestre, ou Anunnaki, sofre, porque tem um drama, é o chamado, o Jesus Cristo não teve o drama dele, o Buda, cada um tem um drama, o que é o drama? É aquilo que você tem que passar, quando você estuda a vida de um santo, por exemplo, Santa Bernadette, ela, a gente acha que santo ou Deus não sofrem, ah não, quando eu vou para o céu, não vai ter mais nada, eu sou, Santa Bernadette, sofria de asma, e morreu com a paralisia, mas até hoje, na igreja, ela está com o corpo intacto, ela via a Maria, orava, ou seja, acendeu na luz, então muitas vezes, a gente julga, se a pessoa está doente, não pode ser o iniciado, um santo, muito pelo contrário, existem as provas, e a Inanna sofreu muito, é que ela era imortal, ela ficava com os homens, os homens iam morrendo, e ela ia perdendo os homens, e deusa do amor e da guerra, então, muito sofrimento, ela ganhou uma nave espacial do seu avô, seu bisavô, anu 60, mas o perigo é esse, como toda mulher, quando é muito bela, pode subir a cabeça, beleza, eu lembro um amigo que falou, não, não, não fala que ela é bonita, você não estraga tudo à noite, aí não sei o que nem falaram, você é bonita, aí acabou, estragou a noite, isso existe, a Harry, por exemplo, citou o que? Foi feita uma experiência, numa turma de escola, que separaram, uma parte dos alunos, e outra, começaram a elogiar, os lourinhos lá, e os negros, a nota dos lourinhos, começou a subir, começaram a ficar prepotentes, arrogantes, e já a outra, os morenos, e os africanos, começaram a ter problema de cabeça, então, essa questão do elogiar, e do criticar, os mestres falam, é muito difícil esse equilíbrio, tem os decretos, ora a gente tem que, tem que mimar o estudante, ora tem que, isso é o santo cristo pessoal, e isso tudo entra, nessa dualidade da vida, meu número é dois, Vênus e Marte, o ser jovem, o ser velho, por isso que existe o envelhecimento, é até uma misericórdia, porque, quando a gente toma ayahuasca, tudo fica lento, você tem que ter, muita responsabilidade, a velhice é como se fosse isso, você tem responsabilidade, no que, já vai fazer, já tem mais tempo, para pensar, é a ayahuasca da vida, a gente costuma dizer, bom, mas, nem sempre, ficar muito velho, durante muito tempo, ter uma vida longa, é coisa boa, como dizem, as orações de Maria, a boa morte, o médico Lair Ribeiro fala, a melhor maneira de morrer, é se apagar com uma lâmpada, Lair Ribeiro, que é o médico, mais revolucionário do Brasil, a melhor coisa, é morrer, apagar com uma lâmpada, está assim, apagou, vocês há de convir, que realmente é, existem até orações, os textos rosários, falam, oro por uma boa morte, não é a amada Maria, a ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós, entre as mulheres, bendito fruto, para os frentes de Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhos de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém, que é na hora da passagem, mas, a sâmite mudou, falou, agora e na hora da vitória, sobre o pecado, a doença e a morte, então, todos os seres, tem um drama, imagina, a santa Bernadette, uma santa, tendo asma, e a medida que ia passando os anos, morreu parapilégica, cheio de paralisia, mas, foi santa, uma das três crianças de fato, um menino, aí fala, você não vai estudar não? Ele já sabia, já sinto, ele falou, não, não vou estudar não, que eu vou morrer cedo, meu papel é só adoecer e morrer, olha, então, abram a cabeça de vocês, muitos sofrimentos, são iniciações, por isso que vale a pena você, entrar no caminho da luz, porque, se você é do mal, ou escolheu aí, um político errada, você vê carmas, olha para um país, Venezuela, Cuba, agora está acontecendo, é do ruim, por quê? Você não sabe nem porquê, não sabe aonde, não sabe quem você é, aquelas perguntas básicas, quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim, então, não sabe nem para onde, o que é profissão, o que é espiritualidade, tem gente que é ateu, que não acredita nos mestres, da grande fraternidade branca, então, está perdendo a vida, então, é melhor você sofrer, que vão vir as iniciações, que você vai se tornar um anjo, um santo, um ser iluminado, como Jesus falou, vocês devem fazer obras iguais a mim, até melhores que essa, na verdade, vocês devem fazer obras iguais a mim, até melhores que essa, e o décimo terceiro, tem os dez mandamentos, aí tiraram, tem o dez primeiro e o dez segundo, e vocês deverão ser perfeitos, como o pai o é, porque tiraram, porque isso era muito pesado, e a igreja católica, naquela época da Santa Inquisição, também tirou isso, como tirou os evangelhos apócrifos, para quê? Para que a humanidade ficasse com a consciência do pecado, não, ser pecador, nunca vou conseguir, muito diferente do que, as escolas mais revolucionárias, hoje, o espiritismo, a S. Lighthouse, nós, não, você tem o Cristo, você tem a responsabilidade, de se aperfeiçoar, sim, você pode, como diz, os ensinamentos gnósticos, a egolatrio, tem gente que fala, não, eu sou assim mesmo, nunca vou mudar a minha família, minha genética, eu sou estúpido assim, os italianos são grosseiros, velar Hitler, outros falam, ah, não, é o carne da família ser pobre, mentira, vim para que tenha as vidas, e tenha as vidas em abundância, abundância para a vida de todos, a felicidade, a saúde, agora, ora, vem as iniciações, problemas financeiros, ou de saúde, você, quando está dentro do caminho, vai saber que é, agora, imagina umas pessoas dessas, que não acreditam em reencarnação, não acredito nos mestres da grande fraternidade branca, religião que deletou Maria, mãe de Jesus Cristo, que é onde é jogado no manto dela o comunismo mundial, eu tenho uma opinião particular sobre isso que está acontecendo no mundo, sobre os problemas políticos e econômicos do comum, né, comum, pontinho, 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 que o que? É para ser lançado no manto da mãe Maria, essa questão de todos os problemas, dessa situação, abuso de poder, abuso de autoridade, etc, no mundo todo, começou lá na Rússia, só que deletaram Maria das religiões, Maria dos crentes, evangelho, aí, o problema, o problema, o que o tomaram? E aí? Eu deixei de avisar? Não, estou fazendo orações, tanto, consagração imaculada, coração de Maria, no meu São de Clodo, que eu falo, tanto, a, consagração, invocação à mãe da chama, tem uns sete tipos diferentes, que é para lançar esse problema, e tanto o Saint Germain, que é o mestre da política e da economia, e que ninguém lança, então, isso é a misericórdia e a justiça, Vênus e Marte, o que? A misericórdia foi, os mestres vão entregar os decretos, vão entregar as ave-marias, as orações, a chama violeta, ah, não quer fazer? Então, vai pela dor, Marte, o mestre Raboulou foi em Vênus, ele viu que é tudo perfeito, não existe concorrência, não existe guerra, só existe amor, lá, os animais, o abate dos peixes, é uma rede elétrica, ele falou que ninguém fica olhando, para ninguém julgando, ele falou, nossa, impressionante, ele falou que mesmo ele lá, está no livro, o Ercole, mesmo ele diferente, de outro planeta, as pessoas, eles sabiam, não veio, é de outro planeta, está aqui numa missão, descreveu, mas ninguém olhava para ele, mesmo ele sendo mais velho, feio, ou diferente, aí ele falou, respeito, então a humanidade, ela recebe o seu carma, por abandonar os santos, não ler a espiritualidade, vemos o que vemos aí, mas ainda é tempo, de estudar, Sanat Kumara, Sanat Kumara, quer dizer sempre jovem, Sanat Kumara, eu não sabia, fui estudar mais recentemente, ele, é do Raio Violeta, porque tem os sete santos, Kumaras, aqui, um deles é Sananda, que é Jesus Cristo, todos eles são de Vênus, são os filhos de Brahma, e de lá, vieram aqui, nessa missão, tem Tujata Kumara, tem Sana, são todos eles, naquelas figuras lá, dos filhos de Brahma, se você for digitar, na Índia, você vai ver, quatro crianças, filhos de Brahma, é muito pintado, desenhado, falado, eles reencarnaram lá, mas os outros três, não falaram onde estão, claro, não podia botar, tanta encarnação, de uma vez, dos sete santos, Kumara na Índia, senão, o estrondo da luz, aí veio Sanat Kumara, mais para as Américas, passando todo o conhecimento, orientação, músicas, lives, palestras, tudo sobre, a espiritualidade, e por que na língua portuguesa, falaram assim, ah, por que que, porque foi a língua escolhida, para a própria Maria, mãe de Jesus Cristo, o que que ela escolheu, por que que ela escolheu o Brasil, porque apareceu em Portugal, Maria, onde deveria ser lançado, no manto dela, o comum, pontinho, 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 por que? Porque o Brasil é a promessa, segundo até os estudos, de todas as religiões futurísticas, a eubiose, a própria egnose, seria o coração do mundo, da futura era de ouro, não é, pô, o que está acontecendo agora, é, mas se o povo, poderiam ser, um milhão, resgatados, mas se forem só dez, a culpa é de quem? Não, é de quem não fez, não invocou, quem não trabalhou sobre o ciclo, quem não invocou Maria, quem não fez a chama de valeta, quem não falou sobre a espiritualidade, não é só a curtição, tem muita gente, que quis adiantar as coisas, falar, ah, já estamos na era de ouro, antes de entrar aí, esse governo, não, não precisa fazer nada não, está tudo certo, é só dançar, cantar, não é bem assim, nós estamos na transição, nessa transição, há que pedir a transmutação do carro, mais do que nunca, porque está descendo todos, está cobrando tudo, então, por isso que é, Vênus e Marte, ao mesmo tempo, está descendo toda a misericórdia, as aparições de Maria, desde Santa Bernadette, Santa Faustina, todas essas santas, as três crianças de Fátima, outras, muitas aparições, a Maria, que é a arcanja, que representa a mãe da terra, onde neutralizaria tudo isso, que está acontecendo no mundo, infelizmente, o que é que os crentes fazem? Retiro, drasticamente, Maria, olha o resultado, e todos os santos, inclusive, não pode falar de San Germain, ontem, eu conversando com um médico, foi impressionante, tudo no consultório dele, ele escolhia a violeta, ele era acelerado, tinha os bonecos do Star Wars, nós conversamos os dois ali, papapapapa, ficou os dez funcionários, vendo eu e ele conversando, caramba, eles só aceleram a chama, claro, a chama violeta, acelerado, aí você conversava com algumas moças, não, mas que, devagar, que religião é essa, da chama violeta, Minha querida, não é religião não, a chama violeta é uma frequência, é ciência. Jesus diz, perdoai 70 vezes 7, porque as pessoas ficam querendo taxar a mente humana. Que religião? Que religião? Olha só, olha o cabelo dele, olha aí. Não para. A mente humana mente constantemente e assim se identifica com a personalidade e não vê a mensagem. Se observasse a mensagem desse mensageiro, a humanidade já tinha ido para a Era de Ouro há muito tempo. Como Saint Germain fala, a minha mãe desdenhosa, a Rainha Elizabeth I, se eu tivesse pego o trono lá naquela época, antes da Segunda Guerra, ele tinha transformado o planeta Terra numa Era de Ouro. Mas olha o orgulho desses que tem estrelas, por isso que eu coloquei essa estrela aqui, agora que eu estou sabendo. Aqueles que tem um monte de estrelinha, não tem? Não vou falar não, um monte de estrelinha na hora H, na hora H, a grande traição. Por quê? Inveja. Inveja do capitão, porque é uma patente menor. Então a inveja está em tudo. Eu lembro que eu fui num projeto de ufologia, o principal do Brasil na época, tinha 10 mil pessoas, hoje está lá com outro nome. E eu tocava já as músicas, né? Então eu falei, não, eu mostrei o ufo no céu, está indo para a minha barraca, pau. Ou seja, vem de manifestar a alegria de conhecer alguém que sabe explicar tudo, vem a inveja. Não, não quero você cantando, porque vai chamar a atenção. É sempre assim. Olha o que a inveja é capaz de fazer no Brasil, né? relativo às estrelinhas, as estrelinhas daqueles que colocam na roupa. Eu tenho que prevalecer, porque a patente era a menor daquele presidente lá. Então é horrível. A inveja é sempre sendo colocada. Existe a inveja espiritual. Existe todo tipo de inveja. Você percebe, por exemplo, que se você começa a se destacar em alguma coisa, eles falam, os hebreus escondem até o nascimento do bebê que vai nascer. Por quê? Porque senão o olho gordo, né? Jesus Cristo também, ele tem a justiça e misericórdia. Quando a gente lê o livro Diário de Santa Faustina, a gente percebe que ele fala várias vezes. Nossa, eu tenho muito amor, muita misericórdia. Faça o texto da misericórdia do Sagrado Coração de Jesus. Mas ele cita para Santa Faustina também. Mas eu não posso deixar de ser justo. Ou seja, não existe só isso de, ah, Deus é só bom, bom não vai fazer nada. Não, Deus é a eterna bondade. Mas com aqueles que andam dentro da linha. Tem gente que acha que quem entrou na igreja está salvo por gritar Jesus, Jesus, Jesus. Então eu convido vocês a lerem o livro Diário de Santa Faustina e verem como ele fala muito. Na misericórdia e justiça. Nos ditames da oração de Salomão, na clavícula de Salomão, ele fala. Misericórdia e justiça, sede, equilíbrio e esplendor de minha vida. Lá no meio da clavícula de Salomão. O que é isso? Então, eu estou sempre falando. Você se sentiu injustiçado? A pessoa procura justiça, processo, não sei o que, se embola todinho. Acha que vai ganhar dinheiro. Ah, eu ganhei o processo. Nunca ninguém me ganhou nada em processo. Só perdeu tempo. E o ensinamento diz o quê? Quando você se sentiu injustiçado, logo você pede a Uriel e Aurora, que são os arcângeles da chama da ressurreição, que representa a justiça divina. Então você está lá andando na rua, aconteceu uma coisa, pô, uma injustiça. O arcângelo e Aurora, eu entrego essa injustiça aos vossos cuidados para que atue com justiça divina. É assim. Então, a misericórdia existe. E é infinita de Deus. Mas é por isso que você tem que estudar e invocar. Ou os decretos de chama violeta de San Germain, que são muitos, tem nos livros de decretos, ou nos textos e rosários de Maria, que transmutam os carmas mundiais. Sanatikumara é um ser de pura misericórdia. Ele quer maior misericórdia do que um planeta em milhares de almas que ia ser pulverizado e ele descer não. Vamos lá. Mas ele disse assim, e ninguém sabe desses outros 144 mil quão difícil será essa missão. Eles acham que é difícil, mas é muito difícil, que é a estrela escura. A Terra, pelos avatares de Vênus, é conhecida como a estrela escura, a escuridão espiritual, porque ela reflete a luz do sol do mesmo jeito, mas essa escuridão, para quem olhasse do prisma astral, mental, causal, não havia luz nenhuma. Então trouxeram o templo lá de Vênus e ancoraram aqui o retiro dos Sete Santos Cumaras no deserto de Arizona, perto do parque Ravasupai, em Las Vegas. Graças a Deus eu me aproximei desse lugar, sem saber porquê. Por que você foi para Las Vegas? Lá, muito mais perto, logo acima, tem um templo de Almória, do Raio Azul. Então as pessoas ficam sem entender as coisas, os acontecimentos, os fatos mundiais e espirituais, tanto os mais atuais, na política, economia, ou climáticos, ou remotos, achando que sua escolinha ou sua igrejinha já está sabendo tudo, porque conheceu o Mestre Jesus. O Mestre Jesus é um iluminado Senhor do mundo, cheio de misericórdia, mas com justiça também. E ele sente muito. Aqui eu já escrevi muito, já enviei para muitos grupos sobre as palavras de Jesus Cristo para a humanidade, que ele quer passar através de mim. Ele sente muito. E ele fala isso abertamente. Nas orações, nos decretos, nos enxergos, sempre. Aquele que abandona a minha mãe está me abandonando. Então, imagina as igrejas que deletaram Maria. E todos os santos. Essa não é a igreja de Jesus Cristo. Sinto muito dizer, Ah, mas isso não se fala, não se fala de política, religião, futebol. Não vou falar de política. Já falei, há muito tempo continuo falando. Não vou falar de futebol? Claro que não falo. Não vou falar de religião? Falo sim. Mas falo com propriedade, com crítica construtiva, com amor, para resgatar almas do inferno. É falar por falar, falar por criticar, para destruir. É para construir. Porque a igreja do Cristo, o cristianismo, está inclusa a Maria, os evangelhos apófricos, está inclusa todos os santos, e deletam isso. Então vemos os problemas mundiais acontecendo, e as pessoas sem saber por quê. O mundo é uma escola, mas não é uma festa sem limites. Imagina se você fosse numa festa, não tivesse segurança. Sempre tem que ter um segurança na festa. Não tivesse o organizador da festa, um DJ que coordena o som, as cerimonialistas de festa. Aquelas bagunças de bêbado que você vê por aí, aqueles cachos... Então não é... Então o mundo pode ser uma festa, sim. Até deveria ser na Era de Ouro e será. Só que existem os coordenadores dessa grande festa que eles regulam lá. Não, não pode ter briga. Senão é botado para fora. Como é que é botado para fora? Desencarna. Não pode ter briga, não pode ter cachaça. Muito, ó, você bebeu demais, está passando. Põe para fora, o segurança põe para fora da festa. Então a terra, a grande festa da Mãe Natureza, oferecendo todas as frutas, os animais, todo o amor. Você olha esse multicolorido dos pássaros, dos verdes, dos mares, e vem um homem com essa religião e quer destruir tudo que era o plano da fartura de Deus. Muitos falaram, ah, vai ser o fim do mundo, desde 2012, 2000, que vai acabar o mundo. Os extraterrestres seguraram, erupção de vulcões, terremotos, barremotos, catacletas. Agora quem está destruindo? O próprio homem. É vergonhoso. Como na minha primeira música de ufologia, eu falo, deram tiros de canhão como quem vê o seu próprio mal, quando vem aos extraterrestres. E tem, eu já vi nos vídeos da internet, uma nave extraterrestre lá em cima, daqui de baixo, a NASA, o aeronave, dando disparo, laser de canhão nas naves. Mas só que ela sai. Ela sai. Olha só como recebem os amigos das estrelas. Tem outros vídeos piores. Eu já vi matando o extraterrestre. O extraterrestre do bem. Então vejam o grau evolutivo da humanidade. Ela não aceita ajuda, se autodestrói. vem os santos, Zé Misericórdia, Maria, San Germain, Sanat Kumara, ninguém faz nada. Liga a televisão, fica vendo só filme de super-herói. O verdadeiro super-herói, os verdadeiros super-heróis, são os sete arcângeles, sete anos-raios, sete holohins, sete logos solares, todo o espírito da grande fraternidade de Branca, que são os anjos. Esses são os super-heróis. Eu gosto de ver filmes de super-heróis. Sim, vejo. Mas, equilíbrio. A pessoa só vê isso, só vê novelas, só isso. Não estuda os mestres. Então você não tem essa, o equilíbrio da vida. Está totalmente alucinado, fascinado, o sensacionalismo, o espetacularismo, a indústria cinematográfica. Eu assisti os últimos dois filmes, do Avatar tão esperado, e do Pantera, para mim um fracasso, porque lindas cenas, roupas, mas se você ver o pano de fundo, Pantera, já está batido, a briga entre os negros e os brancos. Então botaram a briga entre os negros e os indianos, duas raças. É briga do começo ao fim, não tem uma cena de namoro, de amor, de ninguém. Na vida comum dos mestres existe, é romance, amor, beijo. Estou falando que é cena de sexo explícito, não, mas é cena de, de que passar para a juventude, de que o jovem, ele tem que buscar um amor, tem que namorar, não é só guerra. Quando apareceu os adolescentes lá, no Avatar, um brigando com o outro, quase matando, e também o tempo todo no filme Pantera, um matando o outro, não sei, não me engana não, vai vir um filme, Avatar vai ser lindo, mas guerra do começo ao fim, entre, entre, todos. Ah, e no final, uma coisinha lá, não, no final, na Pantera, ela não matou ele lá, que ficou no subconsciente, 99,9 de guerra, tiro um matando o outro, chega, porque, eles já sabem disso, pegaram, guerra, guerra entre negro e branco, corta, então botaram, entre negro e índio, ninguém está percebendo, mas é, ainda é guerra entre as raças, porque quando você decreta, para não ter mais, guerra, para que haja o fim, da guerra, entre as raças humanas, como foi, foi a grande decepção, do Vaivazvato Amanu, quando os europeus, vieram, aqui para a América do Norte, o Vaivazvato Amanu, achou, você poderia imaginar isso também, pô, vai estar cheia de índia aqui, imagina, os brancão chegando, vai ter, que o plano, do Vaivazvato Amanu, é aquele que miscigena as raças, era para chegar até a raça, era que eles se casassem, mas mataram, mataram todos os índios, mas ninguém, cadê o amor, o Samael fala que, as formigas, que hoje vemos, é uma antiga raça humana, que foi diminuindo, diminuindo, degenerou, porque tirou o sexo, tirou o amor, era só trabalho, já viu, isso acontecendo na Coreia, Japão, esse trabalho, começaram com, oito horas, subiu para dez, doido, trabalha quatorze horas, eles ficam pequenininhos, magro, trabalha de manhã até, dorme e trabalha, ainda tem o orgulho de dizer, aí vende aqueles produtos rápido, não, nós estamos vencendo, não é, Lobo Zang Rampa fala, Mijar Nundup fala, não, Sanger Meio tem a hora do descanso, espera aí, calma, você tem que trabalhar e descansar, tá, essa questão aí, da, exagero, de querer produzir, ganhar o mundo, com alta produção, degenera a raça, então, foi a grande decepção, do Vaivazuato Amanuda, na nossa atual era, que ele achou que, não, agora, olha lá, quando veio, migrou o povo inglês, essa questão, que era o plano de Sanger Meio também, estabelecendo as Américas, o povo livre, através de Goodfrey, Ray King, que foi George Washington, por isso, a capital é Washington, que é o mestre do ouro, vieram para cá, mataram todos, se terminou, acho que não se, teve um, ou dois americanos, que ficaram com o índio, quer dizer assim, ninguém sabe o quanto, mas a, a história que conta, Sante, e a história que vemos, nos filmes até, de faroeste, o que quiseram colocar, aqueles filmes de faroeste, aqueles filmes são horríveis, cuidado, que como o americano fosse bom, matando aqueles, não, era só, os índios que eram bravos, então foi necessário, a, a distorção da história, né, as inverdades, então, Vênus e Marte, né, deveria imperar ali, Vênus, o amor, a miscigenação das raças, não, mas, entrou Marte, onde não era para entrar, o Marte, ele tem que entrar, a força, quando tem que entrar, no caso ali, as forças armadas, do Brasil tinha que entrar Marte, entrou Vênus, parece que estragou a questão do plano maior, foram treinados a vida inteira, para isso aí, na hora H, né, mas eu vejo isso acontecendo, perto de mim, sempre, muita traição, é, é de vida, inveja, né, quanta inveja existe, inveja musical, inveja espiritual, né, você vê, eu falei, uma época aí, a reencarnação de Elvis Presley, aí vem os invejosos espirituais, invejosos musicais, é inveja, por exemplo, uma grande maioria, você, é ateu, a outra grande maioria, não tem nem espiritualidade, a outra grande maioria, não acredita nem em reencarnação, então já, corta a metade da humanidade, você falar essa história de Elvis, segundo, a inveja espiritual, terceiro, não vai sobrando nada, aqueles que são petrificados, apegados na personalidade dele, já, não quer, não quer, quarto, aqueles que acreditaram e viram, mas queriam algum benefício econômico, né, também, já não acredito, porque eu queria, se fosse, igual o Bolsonaro, uma época de frente, uma política, ela criticando, tá tudo errado, você, não sei o que lá, mas ele falou assim, você tá falando tudo isso, porque eu não contratei, os políticos da sua equipe, mas não era, porque eu botei gente competente, então as pessoas, confundem o que é bom, com benefícios imediatos, diretos a ela, isso é egoísmo, porque um verdadeiro estadista, um verdadeiro espiritual, ser espiritualizado, ou fólo, qualquer área, você pensa no bem comum, por isso que a Constituição dos Estados Unidos, a primeira palavra que é, we are the people, nós somos, o poder é supremo, o poder é humano do povo, nós o povo, we are the people, nós o povo, aí você dita a Constituição, o Brasil era pra ser isso, por quê? porque tudo que existe num planeta, é por benefício global, mas a farsa do socialismo, coloque, seria isso, mas o único benefício global que eu vejo, que poderia dar certo, é primeiro você respeitar a natureza, não maltratar os animais, uma coisa eu concordo, que a importação do agrotóxico, o ex-presidente errou, porque você está maltratando a natureza, você cuidar da educação, você cuidar da alimentação, e da verdade, sobre a espiritualidade, só que embolou tudo, porque o ser humano, vocês falam, aqueles que estão lá foram egoístas, traíram, mas eu vejo que na história da minha vida, quase todos que estavam do meu lado, desde parentes, ou pessoas da ufologia, quase todos me traíram, quase, porque você começa a chamar a atenção, qual foi a ira dos generais, chamar a atenção, o Bolsonaro era de uma patente inferior, entendeu, capitão, imagina, a inveja, a inveja, isso existe desde os anorraques, o que foi, o satanás, teve inveja de Deus, queria ser maior que Deus, a inveja, cria catástrofes mundiais, por isso que eu sou muito atento a isso, quando eu vejo, você vê uma virtude de alguém, elogia, não fica querendo, se sobrepõe tudo, as mulheres invejam as outras mais bonitas, o intelectual inveja o outro mais intelectual, então a sociedade vai desmoronando, porque, o correto é você elogiar o artista, que ele está falando bem, está cantando, então aqui ele tem que subir, agora você coloca nos cargos de poder, só gente, incapacitada profissionalmente, como está sendo colocado, qual é a consequência disso? Gente que nunca teve estudo, discernimento, semi-analfabeto, então a sociedade está em ruínas, eu não sei aonde vai dar, eu tinha uma expectativa de que não iria acontecer isso, porque vinha falando muito de Maria, os textos, Rosário, São Germain, as pessoas vão deixando de lado, não, não, está tudo bem, já entrou a era de ouro, aí está vindo a cobrança à justiça de Marte, Marte, em Marte, para quem não sabe, nós falamos de Vênus, que vieram os 144 mil, e Marte tem soldados que defendem o nosso sistema solar, só que isso não é visto no mundo físico, porque ora eles colocam nuvens em cima do planeta, como em Vênus, agora eles vão para outra dimensão, como os maias, quando foram atacados pelos portugueses, eles entraram na quarta dimensão e sumiram, eles migram também, da terceira para a quarta, da quarta para a quinta, já são, então quando eles querem estar na terceira, vem algum ser humano satélite, coloca em cobre de nuvem, reflete, põe paisagem, paisagem de fundo, igual o pessoal coloca no Google Map, quando quer apagar, isso não sou eu que estou falando, não, isso aí são estudos dos mestres, dos melhores ufólogos, a inveja tem na ufologia, outro dia, eu pedi um contato, um fólogo que ele colocou um monte de câmera, no Brasil todo, filmando o UFO, Serra da Beleza, Pá, aí eu na minha inocência, não é inocência, é fé na honestidade do próximo, Lobo Zanghamp fala que a gente tem que acreditar, vê o contato dele passou, fala, olha, eu tenho contato, eu vejo, Pá, é assim, crente que a gente ia criar uma associação ampliar, aí tem que a pessoa responde, que onde ele viu que tinha, alguém que poderia ultrapassar, aquelas expectativas, então é muita inveja que existe, quer ver outra inveja, mais desmascarada, não adianta falar, todas as aeronáuticas do mundo inteiro, por que elas não reconheceram as naves espaciais extraterrestres, porque são mais rápidas, mais velozes, eles não têm controle, então eles vão declarar muito menores, as forças, as forças armadas, mundiales, da aeronáutica principalmente, com nossos aviões supersônicos, todas as nossas estrelas, somos inferiores, os extraterrestres estão há mil anos longe, não somos ninguém, cadê a humildade? Não, vem a inveja, a prepotência, não existe, deleta, puff, é isso que acontece no planeta Terra, está acontecendo, a inveja, eu, quando eu fiz a live, falei, reencarnação de Alves Presley, quantidade de, dos comentários é de homem, quando tem a inveja de homem, é impossível, gente que nem acredita em reencarnação, gente que é ateu, ou tem a inveja, é homem, não adianta, a pessoa tem que ter, tem que ter um filtro, ninguém, familiares, por exemplo, familiares não acreditam, que você pode ser uma encarnação, de um mestre, Samael 1.0, quando desencarnou, falou, nossa, primeira coisa, graças a Deus, estou livre da minha família, que ele migrou para o corpo dele, para uma múmia no Egito, ele falou, se não fosse tanto apurreamento, eu continuaria vivo, naquele corpo, Samael 1.0, Mestre Rabulu, nossa, como minha mãe me atrapalhou, muito, 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 Lobizang Rampa, mestre, dos Himalaias, disse, nossa, em Jardão Dupe, vale por 10 pais, meus pais, minha mãe só pensa em festas, meu pai nunca viu tão grosseiro, nós não vamos pensando não, que, Elon Musk, foi, entrou, levou os filhos dele, todos os filhos visitando a Fábio, mostrando, olha, tecnologia, isso aqui, os filhos estão desprezando ele, porque, santo de casa, então imagina eu, antes familiares, o nome disso é, mesmerismo familiar, se eu falar, não, eu fui, Sainate Kumara, Elvis Presley, ninguém não quer nem, não houve uma pergunta assim, foi um sonho, você viu o mestre, você viu o UFO sabendo, que eu vejo o UFO, vejo o mestre, tem clara evidência, intuição, ninguém não é aquela, igual o Elon Musk, os familiares, tem gente que pagaria milhões, para entrar na, ele entrou, mostrou todo o aparelhado científico dele, as melhores tecnologias, para a família, diz ele que nenhum filho, prestando atenção, santo de casa, não faz milagre, Gurumar, fundadora da Assembleia de House, falou que as filhas dela, nem aí para ela, uma potência mundial, carnalizando, Brasil, mãe Maria aparece, para os brasileiros, em língua portuguesa, e aí, não, é Brasil, Maria brasileira, mãe de Jesus, tinha que falar inglês, eu acho, então, tinha que, tinha que vir, numa nave, em forma de ET, a humanidade, ela coloca defeito em tudo, até em Jesus, que foi crucificado, se Jesus voltasse hoje, ele seria crucificado, muito mais rápido, que naquela época, ele iria dizer assim, cadê Maria, cadê todos os santos, os rufos, existe esse terrestre do bem, chegaram os crentes, terminavam ele rápido também, Jesus ia falar, ouve lá o Sarat com água, não, aquele cara, mata Jesus, então, é a justiça, por isso que Jesus fala, eu tenho a misericórdia infinita, mas é preciso aceitá-la, invocá-la, reconhecê-la, Maria, São Germain, boas obras, não, é só televisão, filme, festa, carnaval, droga, álcool, cigarro, Jesus fala, não, o mundo é uma festa, mas tem que ter os organizadores, dessa festa, e eu sou um dos organizadores, Maria é uma, uma das organizadores, Sarat comara é um dos organizadores, dessa festa mundial, todo espírito da grande fraternidade branca, são organizadores dessa grande festa, da era de ouro, não, mas, e chegam lá, chegam, querendo quebrar tudo, quer fazer a festa sozinha, aí a menina desmaiando bêbada, estou dando um exemplo, uma parábola, então, essa é a justiça da lei divina, que atua sobre um país, como estamos vendo no Brasil, na Venezuela, Cuba, por quê? Abandonaram Maria, mas cadê que um crente aí vai me ouvir? Cadê? Vai passar o orgulho, vai passar uma existência, talvez várias, muitos, San Germain, que é o decreto, faço todo dia, tem milhares de decretos lá no SoundCloud, em outros lugares também, os decretos, do livro de decretos da Sunlight House, cadê? Não, conheço San Germain, é muito bonito, aquela cor violeta lá, eu uso a cor, tem um crachá, mas decretar, invocar, o Brasil, planeta Terra, com tantos problemas políticos e econômicos, e ninguém invoca, chama violeta, de San Germain, o mestre da política e da economia, o mestre da liberdade, o mestre da era de ouro, e aí? Não é a justiça acontecendo? Mas onde está a misericórdia? Nas suas mãos, é só pedir, não existe isso de a lei divina, que é esperar o seu livre-arbítrio, não existe isso de dar tudo de mão beijada, porque senão não existiria provas, mestres, iniciações, você ia ganhar, você ia ficar parado, vai vir um frango voando, como diz o Lobisão Campo, um dos títulos de um capítulo, no livro dele, é preciso ficar muito tempo parado, com a boca aberta, para que um frango voando, assando, passe voando pelo céu, e você coma ele, o Lobisão Campo é um gênio, ele conta tudo de maneiras, de parábolas, em piadas, mas contando muitas verdades, o mestre, dos Himalaias, mestre Lobisão Campo, e as pessoas querem assim, que tudo venha, 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 não faço nada, não estudo, não falo, por exemplo, isso aqui que eu estou falando aqui, isso aqui tem que ser espalhado, propagado, porque você vai ganhar o seu Dharma, não, mas é aquele cara lá, eu não gosto não, por quê? Inveja, eu falei alguma coisa ruim, errada aqui? Não, cada ponto e vírgula, foi só, conhecimento de ouro, da era de ouro, para salvar almas, do inferno e purgatório, mas tem gente que abre, vê a cara, não pode ser homem não, é bonito, é jovem, é forte, então, tira ele, é igual o generais, tira Bolsonaro, é capitão, o general que tem que mandar, é igual o fogo, não, 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 deixe meus aparelhos filmando, ele vê sem, ele vê muito, não quero nenhum fogo, então, a inveja é o tempo todo, imagina você falar que foi Alves Presley, acabou, a inveja, eu peguei agora aqui, esse cartão, vou mostrar, passando aqui, eu passo, toda vez eu passo, tem uma cartomante, negócio, aí parei ali agora, que as meninas estavam na porta, é um negócio de vidas passadas, aí vocês veem, eu sabendo que, só de falar, pode manifestar inveja, briga, rapaz, daqui a pouco, voou um, uns cordão de ouro no meu pé, pá, o cara socando, na minha sofa, eu que entendo, esse bolo, nunca vi, uma briga aqui, nunca vi uma briga nos Estados Unidos, um cara moreno, batendo no loiro, mais cabeludo, é o que? Olha a inveja, só de eu perguntar, se ia ser, ter as confirmações na carta, então é muita inveja mesmo, a inveja eu vejo em simbologia, então por favor, você aí, para de ter inveja, entendeu? Vai passar o conhecimento, se você, é um crente, não, tem inveja lá do Sanat, mas muito conhecimento, não pode ter, se você é ufólogo, como que é? Você observa ufologia? Eu poderia ser um porta-voz da humanidade, olha o ufó lá, ele está falando, é alimento orgânico para o mundo, mas para passar essa barreira da inveja, vai passar acho que mais mil anos, eu não sei quantos, a humanidade está apanhando, apanhando, mais do que o Thor do Hulk, naquela luta lá, dentro do octógono, ele já viu, até o Thor perceber o poder que ele tem, que o Thor é cada um, é o eu sou, aquele pai dele, que ele vê com o olho tapado, é o eu sou, é o pai divino, representa o pai divino, todos nós temos essa força interior, não é só o Sanat Kumara, não é só Jesus, não é só Buda, você tem o seu Cristo, e o nome é o eu sou o que eu sou, só que o seu próprio santo Cristo pessoal, que intermedia, o seu eu sou o que eu sou e você, ele também atua com a misericórdia e justiça, porque se ele percebendo, que você é um filho pródigo, um filho ingrato, um filho tolo, ele não dá as dádivas, da fartura, da abundância, da inteligência, do discernimento para falar, para esse cara só falar besteira, vão dar um problema até na, no cérebro dele, para ele parar de falar, aquele cara rouba muito, as pernas vão ter problema a mão também, os jovens que bebem muito, usam droga, fumam, como é que o santo Cristo pessoal dele, que eu já expliquei muito bem, é só vocês digitarem, explicações do eu sou o que eu sou, o santo Cristo pessoal, não vai dar riqueza, vai falar, meu filho vai usar, tudo em droga, maconha, cocaína, ou cerveja, vai destruir o templo divino, o Espírito Santo, o corpo físico, e você vê, aí, muitos jovens, reclamando por falta de dinheiro, aí coloca o problema do governo, na economia, no pai, na mãe, na tio, no papai, só que o que, ele bebe todo final de semana, fuma, seja cigarro, ou maconha, se outros lá, usam até outras coisas, então como é que o santo Cristo pessoal dele, vai dar dinheiro para ele, não pode dar dinheiro, entende? Vem, Vênus, o que você quer dizer? a gatinha Vênus, já ontem, eu sentei numa mesa debaixo de mim, estava esse cartão aqui, ajuda de anjos, help of angels, eu peguei, eu tinha conversado muito com o doutor, sobre a chama violeta, distribuí meus cartões, em Miami, é um consultório todo de, aqui, podendo falar de auto-homoterapia, todas as coisas que são proibidas lá no Brasil, muitos, aqui ele falando, doutor, muito, muito mais liberdade, na clínica dele, tinha o mestre Oda, eu tirei foto, ele adora Star Wars, falando de chama violeta, muito mais livre, então, essa, aqui é um país mais livre, de liberdade, de expressão, né, infelizmente, então, Vênus e Marte, se vocês querem, ter a proteção de Marte, Samael, Uriel e Aurora, Jesus Cristo tem a força, e todos, do raio azul, que representam a força, que é Almória, São Miguel, Súria, que o raio azul, é o que ajuda no combate, né, o Brasil está passando por esses problemas, e o mundo, é a luta entre a luz e as trevas, e o que protege, é o raio azul, que é a força, a proteção, a autoridade, vocês invoquem São Miguel, que precipitou Satanás, ao abismo, e a segunda morte, São Miguel, essas legiões, e o anjo do raio azul, a gente pode invocar agora, em nome do Cristo, pelo poder do Cristo, pela majestade do Cristo, todo espírito da grande, fraternidade branca, mãe do mundo, vida elemental, os reis do fogo, do ar, da vida, terra, o decreto, São Miguel, a frente, São Miguel, a trás, São Miguel, São Miguel, a esquerda, São Miguel, onde quer que eu vá, eu sou o seu amor que protege aqui, eu sou o seu amor que protege aqui, eu sou o seu amor que protege aqui, guarda, guarda, guarda-nos pelo clarão de teu amor, guarda, guarda, guarda-nos pelo teu ser e esplendor, guarda, guarda-nos pelo poder de proteção, guarda, guarda-nos pelo poder secreto da luz, e sela-nos para sempre, sob tua proteção, na luz diamantina de teu coração. Mas isso é para ser feito muito, eu fiz só uma vez para estimular, E aqui sobre a mesa subiu a gatinha Vênus. Ela está apontando aqui. Eu vou pegar então ela aqui. Vênus. Olha ela aí. Ela está apontando para o livro de decretos. Eu vou pegar o livro de decretos e vou fazer em homenagem a essa live. O decreto de Vênus. Temos aqui. Tem o raio do amor. Tem o caminho do amor de São Germain. A amada Vênus. Uma oração de Vênus. Pedindo beleza. Essa beleza é a beleza da alma e do espírito também. Amada, poderosa e triunfante presença de Deus, eu sou em mim. Meu amado santo Cristo pessoal e santo Cristo pessoal de toda a humanidade. Amada Mestra Vênus. Amado Lanelo. Todo espírito da grande fraternidade branca. Mãe do mundo, vida elemental, dos reinos, do fogo, do ar e da água da terra. Pelo poder magnético da imortal e vitorosa chama trino do amor, senhoria e poder que arde no coração, eu decreto. Beleza suprema, a luz da minha alma, cura, me envolve esta minha forma. Eu invoco Vênus, verdadeira mãe. Senhor dos céus, molda-me também. Vem, 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 por teu amor que eu exalto a nossa estrela, Vênus do alto. Com tua chama, minha alma satura, com tão belo amor, me envolve, me cura. Sela-me com fulgor, rosa, azul e dourado. Meu ser desvela com perfumado afago. Eu sou majestade, um só com tua glória. Da minha vida dirija a soberba história. Vem, 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 por teu amor que eu exalto a nossa estrela, Vênus do alto. Com tua chama, minha alma satura, com teu belo amor, me envolve, me cura. Luz e vente da estrela da manhã, que não macule meu ser qualquer ideia, vã. Eu sou a chama de Deus, juventude eterna. Molda-me e define-me, na verdade, superna. Vem, 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 por teu amor que eu exalto a nossa estrela, Vênus do alto. Com tua chama, minha alma satura, com teu belo amor, me envolve, me cura. Oro por graça, por beleza também, sempre igual a ti, me faz e mantém. Sábia, compassiva, gentil, amorosa, e da mente de Deus, forma radiosa. Vem, 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 por teu amor que eu exalto a nossa estrela, Vênus do alto. Com tua chama, minha alma satura, com teu belo amor, me envolve, me cura. Já que estamos no raio de Vênus do amor, vamos fazer o caminho do amor por Saint Germain. Do amor eu vim, para o amor eu vou, e todo este vai e vem que vi, não altero no cujota, no plano cósmico, e esqueci, que agora vi. Alcanço a verdade, me devoto, inclino-me amor em toda gente. O universo é um somente, não existe choque entre os vários tons. O som que ouço está sempre perto, o amor que o medo vai expulsar. Onde eu sou, teu amor também vive para os muitos e os poucos libertar. Comanda a perfeição, grande lei do amor. Comanda a perfeição, grande luz do amor. Pela noite afora, a tobreza radiante, como estrela eterna, a luz superna, todos cativa pelo bordeiro presente. Pois amor eu sou, e amor eu vivo. Ofereço este tudo que é meu, e a cada varão é dar a centelha que rasga o véu e leva aos céus. Então, esperemos que vocês tenham gostado da live de Vênus vs Marte. Falamos de Saint Germain, Poça, Ainana, Star, Jesus Cristo, Uriel e Aurora. Vênus, Vênus é uma mestra, chama-se gêmea de Sanat Kumara, do planeta Vênus, e de muitos mestres da luz, a grande fraternidade branca. Eu agradeço a live, namastê cósmico, on tati sati on Sanat Kumara, que o Cristo nos ilumine para a nossa ascensão na luz, com o mínimo de dores, sofrimentos e o máximo de alegrias. Amém?